Eu começo esse vídeo pra vocês mostrando aqui, tá vendo esse porquinho aqui? Precisamos falar sobre tax, precisamos falar sobre impostos, porque esse é um assunto importante pra se tratar aqui nos Estados Unidos. Emerson, e o mais legal, eu tava falando pro Emerson antes da nossa gravação começar, que o porquinho também é um símbolo dos 78 centavos. Interessante demais, e nós dois gostamos de porquinhos e tal. Porque tem que guardar dinheiro, né Emerson? Tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro. Ele tem vários significados, digamos assim, né? Tem, tem. Antes de começar essa entrevista, Emerson, e falar, eu vou falar com vocês hoje, não sobre como abrir empresa, como é que funciona nada disso, porque eu acho que você já tem tanto conteúdo na internet. Exatamente. Inclusive, pra você que quer acompanhar um conteúdo técnico, tá? Com a explicação no detalhe de quais são os tipos de empresa, como é que funciona a abertura, o canal do Emerson, da iConnect, é o mais recomendado, porque, Emerson, falando um pouco de você, você já foi contador no Brasil? Continuo sendo. Continuo sendo. Continuo sendo. Você é contador aqui nos Estados Unidos? Tá bem. Quanto tempo tem de existência a iConnect? A iConnect tem seis anos. Indo para o sexto ano, né? Indo pro sexto ano. Isso, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, indo pro sexto ano. E o interessante é que o Emerson, ele já é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. Exatamente. A gente sempre se cruzou em algum lugar, né? Sempre, sempre. Numa gravação, às vezes com um corretor, às vezes num outro evento, e a gente sempre estava nesse, vamos chamar esse namoro de falar, a gente precisa sentar para falar sobre conteúdos. Com certeza. E chegou a hora. Vamos lá. Acho que chegou a hora. Aqui estou. A gente tem outra coisa que nos conecta, que são os clientes que você tem, que são inscritos do 78, e que são amigos pessoais meus. Ricardinho, beijo para você. E que sempre falaram, cara, fala com o Emerson, conversa com o Emerson, mas a correria, enfim. Exatamente. Agora chegou a hora certa. Tudo acontece no momento certo. Isso. Para a gente que acredita. Emerson, para a gente começar esse nosso papo, vamos lá. Eu queria te convidar para inicialmente falarmos sobre dois tópicos. Certo. Num primeiro vídeo, falar sobre a pessoa física. Ok. E num outro vídeo, falar sobre a pessoa jurídica. Correto. Por que que acontece? Eu vejo que os inscritos do 78, eles já são pessoas mais maduras no ponto de vista de vida nos Estados Unidos. Entendi. Então, muitas vezes, eles já possuem uma companhia que roda nos Estados Unidos. Eles possuem investimentos em real estate. Ok. Ou tem uma casa própria por aqui. Ou mora part-time aqui, part-time Brasil. Ou investe só fora. Enfim, a gente já tem alguns cenários de pessoas com um pouco mais de maturidade quando se fala sobre Estados Unidos. Perfeito. Entendido. Então, eu vou muito mais para esses tópicos com você do que os tópicos mais básicos, porque eu acho que lá no teu canal do YouTube você fala bem, né? Eu sou seguidor 78, né? Então, eu já conheço dos tópicos, um pouquinho de como funciona. Perfeito. É isso aí. Só para, antes da gente entrar nas perguntas, no teu canal do YouTube, que tipo de conteúdos eles vão encontrar hoje lá? Tá. O que você tem lá? O que você já falou lá sobre os vídeos? A ideia do canal do YouTube é, além de trazer um pouco mais de conteúdo de valor, no detalhe de como funciona a parte técnica nos Estados Unidos, é tentar traduzir toda essa informação de uma forma mais simples. Porque na internet, né? Nós temos de tudo. Encontramos de tudo por aí. Só que assim, traduzir de uma forma técnica e simples é um desafio. Então, essa é a minha proposta, né? E como a área contábil, fiscal, ela é ilimitada, ela não tem fim não, tá gente? Ela toda hora muda. Então, a minha proposta é levar conteúdo de valor de forma simples. Porque nós já fazemos isso hoje, né? Então, digamos assim, nas consultorias, eu tento simplificar o máximo que eu posso para não confundir a pessoa. Porque é confuso. É confuso. Tanto que o meu reencontro com o Emerson acontece no momento que eu estava com uma série de dúvidas fiscais, pessoais. Sim, sim. E que aí ele falou, não, aqui é por aqui, aqui é por lá, isso aqui você resolve aqui. Então, assim, era importante trazer também para vocês esse tipo de conteúdo. Exatamente. E quando eu falo de canal de YouTube, é isso. A ideia é a gente levar conteúdos contábeis fiscais, falar um pouquinho da minha vida também nos Estados Unidos, eu estou aqui há 10 anos. Então, e tentar simplificar. Perfeito. Digamos, essa bíblia contábil, fiscal, que tem em qualquer lugar do mundo, que eu vou te falar, meu pai e minha mãe falam, Emerson, mas como que você gosta dessa confusão? É isso. Deixa eu te fazer essa pergunta antes da gente começar. Como é que você caiu na área contábil? Meu amigo, olha só. No Brasil, eu tenho uma tia. Ok. Que tinha um escritório de contabilidade. Certo. E quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, ela me convidou para ser office boy. E aí, sendo office boy, eu ia aos bancos, começava a fazer as coisas. E comecei a ver um outro lado, que não era só brincar de jogar bola. Ok. E um dia ela falou assim, digita para mim esses boletos, que no Brasil, na época, você digitava os boletos, as notas fiscais. Digita para mim. E ela me pagava 10 reais. Algo assim. Sim, sim. Eu me lembro desse valor. Era simbólico. Eu era o mais rico da minha turma de amigos. Ok. Porque eu tinha 10 reais. Eu podia comprar cachorro quente. Perfeito. Com o meu dinheiro, tá? Ok. Então, e aí a partir desse momento, eu percebi oportunidade para uma criança de 14 anos, 12, 13, 14 anos. E ao mesmo tempo, eu vi que, pô, legal, legal. Só que eu sempre fui muito antenado a isso. A ter o meu próprio dinheiro, a tentar fazer por mim. Isso é uma coisa que meus pais sempre falam. Você sempre pensou diferente, desde criancinha. Então, aí surgiu a paixão pela contabilidade. Então, foi muito cedo o meu contato com contabilidade. E aí, depois eu passei por N outros projetos, N outros processos, até, de fato, eu me formar. E eu entrei na faculdade, no Brasil, muito cedo. Eu entrei com 16 anos. É, bem cedo mesmo. Bem cedo. Eu me formei no ensino médio e fui direto para a faculdade. Então, eu me formei com 21 anos, eu já era contador. Entendi. Né? Então, hoje... E é legal esse cenário, porque você teve a experiência contábil do Brasil. Sim. Hoje você... A tua companhia, ela é licenciada para cuidar da parte contábil americana. Nos 50 estados. Ah, tá. Eu possuo licença para trabalhar nos 50 estados dos Estados Unidos. Perfeito. Então, e aí, olha que legal, né? A gente, até em termos de cultura dos clientes, porque a gente tem bastante cliente estrangeiro, não só Brasil, mas ao redor do mundo, eu sempre friso, nós não somos uma empresa brasileira. Perfeito. Nós somos uma empresa americana, onde o senhor é brasileiro. Perfeito. Por quê? Porque as pessoas falam, ah, porque aqui no Brasil, eu entendo porque eu já estive nesse mundo aqui no Brasil e continuo lá também. Por mais que eu não faça mais trabalhos, eu assinando, eu continuo com a minha licença brasileira, que chama CRC, que é do Conselho Regional de Contabilidade, ativa. Ok. Tanto lá quanto aqui. Mas a gente é uma empresa americana, todas as leis, tudo é dos Estados Unidos, não mais do Brasil. Perfeito. Então, ó, já vou começar a te bombardear. Olha lá, o nosso porquitio amigo. Vou começar, então, pensando na pessoa física. Vamos lá. E eu vou tentar fazer um paralelo com o Brasil, porque é o que eu tinha referência. Então, eu vou contar um pouco do meu cenário. Sim. No Brasil, a minha companhia, a minha agência continua funcionando. Ok. Eu tenho a minha contabilidade lá, que me apoia nos processos. E me quebra alguns galhos quando é pessoa física, do ponto de vista de, ah, quanto você me cobra fazer meu imposto de pessoa física, coisas do jeito. Certo. Quando a gente transporta isso para os Estados Unidos, eu sei que o cenário é um pouco diferente. Ok. Então, vamos tentar blocar inicialmente. Tá. Vim como turista. Ok. Fiquei três meses viajando pelos Estados Unidos. Certo. Só curtindo. 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 Meu dinheiro vem do Brasil, minha renda é brasileira e tal. Tá. Eu tenho alguma necessidade fiscal de declaração para o IRS durante esse período? Se você não gerou renda aqui nos Estados Unidos. Ok. Nesses três meses, tá? E você não tem nenhum investimento aqui, nada. Ok. Passou viajando, como você disse. Perfeito. Você não tem nenhuma obrigação fiscal aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque são dois testes que são aplicados. Então, eu acho que... Não, me conta. Me conta. Me conta esses dois testes. Então, vamos lá. Existe um teste de presença física aqui nos Estados Unidos. Para fins fiscais, tá? Não é migratório. Tudo aqui é fiscal. Perfeito. Então, se você fica no país, nos Estados Unidos, mais que 183 dias. Ok. Ou mais que 183 dias. Certo. Nos últimos três anos. Ok. Tá? Não é uma continha direta. Ok. É um sexto do terceiro ano. Ok. Nesse caso, seria 2021. Um terço de dias de 2022. E 100% dos dias do ano corrente, que é 2023. Se essa conta der igual ou maior, que é 183, você é considerado residente fiscal. Perfeito. Para fingir impostos. Perfeito. Aí muda. Perfeito. Porque a sua renda começa a ser uma renda global. Ah, ok. Que nós chamamos de World Wide Income. Ok. Toda renda recebida ao redor do mundo precisa ser informada nos Estados Unidos. Perfeito. Então, o turista... Tem cliente, Rodrigo, que me liga e fala assim... Ô, Emerson, eu posso ir esse ano para os Estados Unidos? Eu vou e faço a conta. Quanto que foi em 2021? Quanto que foi em 2022? Quanto foi em 2023? Ó, você pode vir para ficar mais 20 dias. Porque a cada ano, o último anda. Então, nós estamos em 21. Entendi. Então, se em 21 você não ficou nada, quando for em 2024, vai ser em 22, 23 e 24. Entendi. Entendi. Então, é uma continha. Mas o teste de presença, ele determina, pela legislação, se você se torna residente fiscal para fins fiscais ou não. Perfeito. E os testes. E isso é interessante porque o que às vezes, pelo menos passava na minha cabeça, tá? Era assim, ok, como turista eu posso ficar até seis meses... Imigração, né? Imigração, né? É, perfeito. Se eu tenho investimentos ou não nos Estados Unidos, não faz diferença porque eu estou só visitando e aí eu não faço essa continha. Olha que legal esse exemplo. Tem muito cliente que fica mais de seis meses mesmo. Muitas pessoas, né? Que vem para cá e pede extensão de vírus e tal. E se torna residente fiscal para fins de impostos. E num processo imigratório, isso vai entrar em evidência. Outra pergunta. Eu escuto falar muito por aí, no ponto de vista, assim, né? As pessoas sempre comentam sobre isso, que você, a imigração, obviamente, é um órgão super sério que a gente tem que respeitar, tem que tomar cuidado com todas as regras. Legal. Andar como precisa. Sim. Mas que o IRS ainda é mais delicado. É verdade? Olha, olha. Como é que é o leão americano? O leão americano, o, 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 digamos assim, o, como fala? Rungir? Aham. Dele é alto, viu? É, né? É alto. É alto. Olha só. As receitas federais americanas estão na minha experiência, tá? Ok, claro. O Brasil, que também é uma receita muito séria. Ok. Pra você ter ideia, o Brasil é uma das maiores, quando a gente estuda a parte tributária, é um dos países com uma inteligência tributária como referência mundial. É mesmo? Porque lá tudo se cruza. Tá. No Brasil tem notas com a eletrônica. Sim. Tem N coisas que se cruzam no Brasil. Muitos outros países ainda não estão nesse nível. Ok. Ele é tido como case mesmo de entendimento tributário, porque a gente paga muito imposto lá. Eles sabem cobrar. Isso é uma coisa que funciona lá, imposto. Funciona. Funciona. Mas voltando pra tributária, é isso. Então, realmente sabem cobrar, tá? Ok. Sabem medir. Ok. E aí, o leão americano, você tava falando sobre. Sobre. O leão americano, ele é sério. O pessoal fala que o Al Capone, né? Ele não foi preso pelos outros crimes que ele cometeu. Ele foi preso por causa de sua negação fiscal. Entendi. Então, é muito sério. Aqui nos Estados Unidos, é um país muito sério, em todos os seus aspectos, né? Tudo muito a ferro e fogo, às vezes, né? Então, essa parte contábil, fiscal, que ela é muito séria. E aí, eu, Emerson, falando um pouquinho de mim também, se não for correto, se não for sério, se não for da forma que tem que ser, a gente não trabalha. Perfeito. Porque você é responsável. Você teve agora, pouco, em Vegas, né? Exatamente. Eu estava em Vegas, no congresso do IRS, né? É no congresso que teve vários speakers, vários palestrantes do IRS. Então, assim, quando você fala de imigração, e olha que interessante, Rodrigo. Imigração é um departamento, esse é federal e outro. Perfeito. Então, teve uma palestra que estavam dois. Imigração e Receita, sentados. Aí, um falou assim, meu caro, eu te conheço, mas eu não quero saber quem é você. Perfeito. Aí, o outro falou assim, e eu te conheço também, mas eu não vou conversar com você. Entendo. Olha que legal, assim, porque a gente acha, é tudo cruzado. E é o que a gente fica preocupado mesmo. Claro, claro. O que eu faço na imigração, o que eu faço aqui com o IRS, mas são departamentos independentes, que não são do mesmo, digamos assim, da mesma entidade. E um exemplo claro é o que você falou sobre o turista. O turista, imigratoriamente, nas questões das leis imigratórias, não tem nada de errado ele vir mais do que 183 dias. E distensão, como a gente falou. Ele tá dentro da lei imigratória. Mas dentro da classificação fiscal... Ele vira residente. Então, são departamentos independentes, mas que se cruzam. Faz todo sentido. Mas eles falam, imigração não fala com Receita, Receita não fala com imigração. Eu não sei até que ponto que isso é 100% verdade na sua plenitude. Claro, claro. Mas eles falam disso de uma forma muito... Mas o que a gente sabe é que a IRS fala com você. É. E a imigração fala com você. Ambos falam contigo. Então, se eles não se falam na questão procedural, eles vão falar com você. Com você, eles vão, eles vão te encontrar. Aí, o estudante F1, F2, baseado nessa regra dessas duas classificações, ele precisa fazer declaração de imposto de renda americana todo ano? Olha que legal a sua pergunta. Porque a gente falou do prazo de estadia aqui nos Estados Unidos. Perfeito. O estudante é um dos vistos. Ok. Ele pode ficar até 5 anos no país e não ser tributado pela sua renda global. Ah. É uma exceção. Existem algumas exceptions. Então, tem estudante, trainee, alguns outros vistos de pesquisadores. Você fica no país mais que 183 dias. Mas aí ele entra nessa outra classificação. Ele entra numa exceção à regra. Ok. Ele não é tributado pela sua renda global porque ele está aqui com esse fim específico. Porém, existem formulários específicos que precisam ser enviados para a Receita Federal para excluir esses dias presentes. Isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês. A gente percebeu uma mudança. Pensando no estudante agora, falando no F1, F2, estudante internacional e o seu dependente. A gente vem percebendo nos últimos anos algumas mudanças. Um exemplo da habilitação hoje, você precisa, no DMV, que é o DETRAN aqui na Flórida, você precisa mostrar para eles uma carta do serviço social falando que você não tem social security. É como se você falasse assim, oi, eu não tenho CPF americano. Ainda. Ainda. É meio idiota se a gente pensar porque, teoricamente, se você não tem, não tem que você ter uma carta falando que você não tem. Mas é que os Estados Unidos funcionam um pouco diferente do cenário que a gente tem no Brasil. No momento que você documenta e fala, eu não possuo, você está dizendo e documentando qual o seu status naquele momento, qual é o seu momento. E aí, acho que é o que eu sinto. É um feedback meu. No Brasil, você é culpado até que você diga o contrário. Certo. Até que você prove que você, aqui nos Estados Unidos, você é inocente, até que você prove que você está culpado. Sim. Então, você vai provando a sua inocência, você vai documentando o seu momento daquele momento. E aqui tudo é documentado. Tudo é formulário, tudo é papel. Então, por exemplo, você deu um exemplo muito comum. Você tem que levar uma carta falando, olha, essa carta diz que eu não tenho social, por isso eu estou apto para ter a minha license com base no que eu te apresentei do meu visto. Ou um outro exemplo, a minha esposa, a Patrícia, ela tem o social number, porque ela foi convidada pela escola que ela estudava na época, para fazer um estágio e tal, tudo dentro da lei. No momento de renovação dela, na época, ela precisou apresentar o social dela, eles registraram o social e tudo certo, sabe? Emerson, assim, eu tenho muitas outras perguntas, acho que esse aqui é só um primeiro papo que deu para a gente, de uma forma geral, te apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre essa questão de pessoa física, né, se turista, se estudante, e já deve perceber que o assunto é mais profundo. Faltou só um ponto, posso te interromper? Claro, sempre. Porque como você está falando de pessoa física, acho importante a gente fechar com esse assunto, porque são dois testes, né? Ok. A gente falou do primeiro teste, que é da presença física. Perfeito. Residente, estou no residente, atendendo o teste. O segundo é o teste do Green Car. Boa. Não vou fechar o vídeo agora, vamos falar sobre isso. Isso, chama Green Car Test. Então, a pessoa que recebe o Green Car, ela se torna residente a partir daquele momento. Ok. Então, por exemplo, a pessoa que está aqui com visto de turista, ou visto de estudante, vamos pegar estudante, que ele está aqui a mais tempo, né? Ok. Ficou aqui três anos com visto de estudante, não residente. Não residente. Recebeu o Green Car dela. Ok. Fez uma aplicação de algum tipo de visto, Green Car. Exatamente, recebeu o Green Car. A partir daquele momento, ela é Green Car Holder. A partir daquele momento, ela é residente fiscal. Ok. Então, e olha que interessante. Mais um ponto. Quando eu falo no teste de presença, o IRS, ele retroage a sua tributação no ano fiscal, a sua presença física. Ok. Então, vamos lá. Teste de presença, calculei os 183 dias. E em 2023, eu já estava aqui, por exemplo. Então, retroage a janeiro. Ok. Então, para eu fazer o imposto de renda de 2023, que é ano que vem, eu vou pegar a renda global do ano de 2023. Ok. O Green Car não. O Green Car é a partir do momento que você recebeu o Green Car. Então, eu sou estudante até outubro de 2023. Ok. Recebi o meu Green Car em novembro de 2023. Ok. A minha tributação global é novembro para frente. Ok. Então, são vários detalhezinhos. A legislação é muito tricky, né? Ela é muito... É interpretação, né? Então, assim, o profissional contábil fiscal aqui, junto com advogados e ele e outras áreas, a gente trabalha no detalhe. Para entender esse detalhezinho, ó. Teste de presença, retroage janeiro. Tá. Green Car não retroage janeiro. Green Car dali para frente. Então, é isso. Pessoa física. E olha, eu vou dizer para vocês que a consulta de um profissional qualificado, ela é extremamente indispensável. E aí, eu recomendo mesmo a E-Connect, porque neste momento eles estão literalmente com as minhas contas jurídicas, físicas, fiscais, tributárias, Tio Sun, IRS, tudo está na mão deles. Porque o que acontece é, é o que você falou, são tantos cenários e tantas variáveis que para você cair na mão, e olha que eu já falei com bastante gente, tá? de uma agência, de um contador ou de um suposto profissional que vai te colocar numa regra básica e que não necessariamente o teu perfil está dentro daquela regra básica. É isso. Depois você tem que corrigir aquilo. Então, ó, vou deixar o WhatsApp aqui, tá? Da E-Connect. Se você é inscrito do 78 também, eu te recomendo e te peço, siga a E-Connect no YouTube, porque são conteúdos, porque para quem pensa numa vida média a longo prazo dentro dos Estados Unidos, entender impostos é uma obrigação, é uma necessidade, porque faz parte da vida do cidadão americano. Rodrigo, e assim, a gente faz consultoria todos os dias, com pessoas, com famílias vindo. Se você não se preparar para essa questão fiscal nos Estados Unidos, você pode ter uma surpresa muito desagradável. Porque eu já tive casos, e assim, de clientes falando, olha, eu não sabia, e isso inviabiliza a minha vida para cá. Cara, né? Então, quando a gente fala de renda global, a gente diz, é muito sério. Então, dependendo do patrimônio que você possui em outros países, rendas, né? Os tipos de renda que você tem, falando de Brasil. Claro. Se não planejar, você vai ter um impacto tão grande aqui, tributário, em dólar, que isso pode ficar muito caro para você. E para eu fechar em relação a esse tópico, eu não posso entrar em detalhes por uma questão de privacidade, mas eu tenho inscritos hoje dentro do canal, que trabalham toda uma vida numa área específica dentro do Brasil, da questão fiscal, e que foram convidados pelo governo americano para vir para cá, morar aqui e trabalhar em uma área aonde eles pudessem verificar se está acontecendo lavagem de dinheiro, entendeu? Então, não é porque nós estamos em outro país que os países não se conversam. Na verdade, eles estão cada vez mais ali, né? Conectados. É isso aí. Então, meus amigos. É isso. Falando de coisa boa, organiza sua vida, organiza seu porquinho. Segue a Conect. Obrigado, Emerson. Eu agradeço. E, ó, eu vou continuar esse papo. Então, se inscreve aqui no canal também para você ser notificado, que falaremos depois sobre pessoa jurídica. Montei minha companhia. E agora? Não pague agora, então vem com a gente. Valeu.